Oi gente, começando mais um vídeo para vocês. Hoje é sexta-feira e no domingo eu tenho um aniversário de família para ir, um aniversário infantil. O primeiro aniversário que eu fui, a primeira festa de família que eu fui depois que eu me tornei vegana, eu filmei para vocês para mostrar como que foi essa experiência e vou deixar o link aqui embaixo para quem quiser ir lá conferir, mas já adianto que foi tudo meio que no improviso e tal, mas dessa vez eu estou me preparando para esse evento e eu vou levar uma lancheirinha né, porque eu imagino que mais uma vez não vão ter opções para mim, no máximo uma pipoca, uma batata frita e às vezes esses lanchinhos como é festa infantil, às vezes eles servem só para as crianças, então eu não sei, dessa vez eu quero me preparar. E aí eu vou fazer uma lancheirinha, vou fazer uns salgados de forno e docinho e bolo que eu quero participar da festa mesmo né, fazer ali no tema né, fazer comidinha de festa mesmo. E aí eu vou mostrar para vocês como é que vai ser. Estou começando hoje sexta-feira porque eu não tenho, não vou ter muito tempo para fazer, então hoje eu vou fazer os salgados e amanhã eu vou fazer os mais doces. No domingo eu vou cedo para lá, vou trabalhar e depois do trabalho eu vou. Então para eu não me enrolar, para eu não ter que fazer tudo correndo, eu estou dividindo assim, vou fazer uma parte hoje que é sexta e uma parte amanhã, sábado. E aí no domingo já vai estar tudo prontinho, é só botar dentro da bolsa térmica e levar. E aí eu vou mostrar para vocês como é que vai ser esse processo. Ó, para o salgadinho eu já tenho aqui a massa pronta que estava congelado, inclusive era para eu ter colocado para descongelar ontem à noite, mas eu esqueci, ela está bem dura ainda ó. E aí eu vou descongelar no micro-ondas mesmo, vou botando de 30 em 30 segundos e dando uma mexidinha porque se botar direto aí a massa vai assar né, vai cozinhar no micro-ondas. Então tem que ir botando aos pouquinhos e ir mexendo nela para ela descongelar. Mas o ideal mesmo é tirar antes e deixar ela descongelar naturalmente. Essa massa aqui eu já tinha pronta né, mas a receita é a mesma receita do pãozinho de leite vegano que tem aqui no canal. Vou deixar o link aqui embaixo para vocês irem lá conferir também. Coloquei a massa um minuto no micro-ondas e aí eu vou tirar a parte que já descongelou para não correr o risco dela cozinhar. Vou colocar mais 30 segundos e vou fazendo isso até estar completamente descongelada. Agora minha massa já está completamente descongelada ó, mas antes de começar a abrir ela para fazer os salgados eu vou fazer os recheios primeiro né, eu vou fazer hambúrguer de forno e vou fazer, tentar fazer alguma espécie de enroladinho com essa linguiça aqui do futuro. Aí eu vou tirar esse tipo, não é plástico né, é uma película que envolve ela que é a base de algas. Eu gosto dela quando é para fritar, que aí fica bem crocantezinha, mas para assar, para fazer recheio eu acho que já não fica legal. Então eu vou tirar e vou colocar na airfryer que é mais prático e aí depois eu uso para rechear a massa. Ó, acabei de tirar da airfryer, ficou uns 10 minutinhos. Acho que dá para vocês verem que ele ainda não está completamente cozido né, mas como ainda vai no forno, eu tiro um pouquinho antes e a linguiça também foi na airfryer ó, e aí agora eu vou rechear as massas. A primeira parte da massa já está aqui aberta e aí eu vou partir o hambúrguer no meio e fazer duas fatias fininhas para fazer dois. Eu vou colocar aqui um de cada lado. E aí eu ia fazer um queijinho cremoso para ficar né, cremosinho, para não ficar seco, mas eu queria uma coisa prática e aí eu vou usar só essa maionese mesmo aqui da Not My, essa aqui é a Saboralho. Eu adoro ela, acho ela muito gostosa e é o que eu tenho aqui para me adiantar. Para prechar. Vou colocar um pouquinho de cheiro verde para dar uma temperadinha, acho que vai ficar gostoso. Deixa eu partir aqui no meio. E aí eu vou começar fechando aqui por essa parte aqui onde ficou menos massa, porque se eu deixar ela por último vai ficar ruim de fechar. Vou puxar para cá. E aí eu vou fechando, vou até tirar um pouco de massa para não ficar muito maçudo. Aí você vai vendo quanto de massa é o suficiente para você conseguir fechar sem ficar frouxo né, para não vazar e também para não ficar muito maçudo. Aí você vai cortando o suficiente e deixando o suficiente para fechar. Deu para entender gente? Deixa eu me enrolei. E aí fica assim o hambúrguer. Agora eu vou fazer a mesma coisa com o outro lado. Contei aqui uma forma com um pouquinho de óleo e farinha e vou passar para cá. Aí aqui nesse espacinho eu coloco o que eu vou fazer com a linguiça. Abri aqui um pedacinho de massa para fazer um enroladinho de linguiça. Eu abri um pedaço pequeno, é só para mim, então acho que se fizer mais vai ser muita coisa. E aí eu estou achando meio seco também, então aqui eu acho que vou colocar ketchup. Não vou colocar maionese não, porque aí vai ficar, vai dar uma diferenciada também. Ó, o ketchup ficou assim. Não botei muito, senão depois vai ficar ruim para fechar. E aí tem um restinho de cheiro verde que eu também vou botar aqui, para aproveitar. Agora vamos tentar fechar isso, ver se vai dar certo. Bom, gente, ficou assim. Deu uma vazadinha aqui no ketchup na hora de fechar, mas eu acho que agora está ok. Eu ia tirar mais excesso de massa, mas não vou fechar exatamente por isso, não acho que vai vazar. Depois de assado, quando eu for fazer as rodelinhas, aí eu vejo isso. Agora eu vou botar no forno, né? Acabei de ligar o forno para ir pré-aquecendo e aqui eu vou finalizar com molho de tomate para dar uma corzinha. Às vezes eu também faço uma misturinha de milado com azeite e um pouquinho de açafrão, que também dá uma corzinha. Mas essa aqui é mais prática e também dá super certo, eu gosto bastante. Aí eu pincelo assim, molho de tomate por cima e depois coloco um pouquinho de orégano. E aí é só levar para o forno até ficar coradinho. Gente, salgados no forno e ainda sobrou um pouquinho de massa. Que eu pensei em fazer um pãozinho, fazer alguma coisa só para acabar com a massa. Mas pensando bem, eu vou congelar de novo, porque já vai ficar ali para mais um caso de emergência, né? Futuramente vai que eu preciso fazer um lanche assim rápido, uma coisa para salvar. A massa já vai estar pronta congelada, ó. E depois que descongela, ela fica fresquinha. Não muda nada a textura, então ajuda muito ter congelado quando eu preciso de algo assim. Então eu vou congelar de volta essa massinha aqui. Aqui dá para fazer mais uns dois hambúrgueres, igual que eu fiz. Então preferi congelar ao invés de fazer só para gastar logo a massa. E aí eu estou pensando aqui que eu ia deixar para fazer os doces amanhã. Mas eu acho que eu tenho um tempinho ainda. Eu estou pensando em aproveitar que eu já estou com o forno ligado, né? O forno já vai estar quente depois que eu tirar os salgados. E estou pensando em assar logo o bolo que eu vou usar. Vou fazer uma massa simples. Já mostrei aqui, acho que em mais de um vídeo aqui no canal. Eu poderia... Vou deixar o link aqui embaixo dos outros vídeos. Mas eu vou repetir de novo a receita para vocês, porque é super simples. Então rapidinho eu mostro para vocês como é que faz. E acho que eu já vou assar o bolo. E aí amanhã eu só faço um brigadeiro, um creminho, para levar como docinho e para rechear o bolo. E aí amanhã eu só faço essa montagem do bolo, de botar o recheio e dos docinhos. Acho que eu vou fazer isso, vou mostrar para vocês. Ó gente, coloquei aqui nessa tigela duas xícaras de farinha de trigo. Agora vou colocar uma xícara de açúcar. Eu gosto de usar esse medidorzinho aqui, que aí fica bem certinho as medidas. Vou colocar agora uma xícara de água, que é a forma mais simples de fazer e dá super certo. Mas vocês também podem usar leite vegetal ou suco de alguma fruta, se vocês quiserem fazer um bolo de laranja, ou um bolo de abacaxi, por exemplo. Vou botar um quarto de xícara de óleo. Dá mais ou menos um dedinho, dois dedinhos, menos de dois dedinhos, na verdade. Agora vou misturar bem, vou deixar para botar o fermento por último. Agora que a massa já está bem lisinha, ó. Está bem homogênea, misturei bem. Eu vou colocar uma tampinha de fermento, que essa tampinha aqui equivale a uma colher de sopa. Agora é só misturar, não precisa bater muito, é só o suficiente para o fermento se misturar na massa por completo. Contei aqui uma forma e vou despejar a massa. Ó, fica bem consistente a massa. Depois vocês vão ver que fica super fofinho, fica uma delícia essa massa. E é super simples de fazer, não tem mistério. Não precisa colocar nada para substituir o ovo. Margarina, né, vai ser substituída pelo óleo. E o leite é substituído por água, ou leite vegetal, ou suco. Bem simples. Não precisa fazer mistura de linhaça, de chia, para substituir o ovo. Para mim essa receita é uma das mais práticas de bolo que eu conheço. Vou dar uma batidinha aqui para a massa assentar bem. E agora vou dar uma olhada no salgado, para ver se eu já posso tirar ele e botar o bolo. E para quem gosta de raspar o que fica de massa aqui, é ótimo porque não tem ovo cru, então não tem risco de salmonella ou seja lá o que for. E aí, enquanto a massa vai para o forno, a gente vai arrumar a bagunça, né. Eu não sei vocês, mas quando eu mexo com farinha, por mais cuidadosa que eu tente ser, vou a farinha para todos os lados. Deixa eu mostrar para vocês como ficaram os salgados prontos. Olha como ficou bonito. Ainda deu uma crescidinha na massa. E eu vou deixar para cortar, gente, só quando eu for montar na lancheirinha, nos potinhos. Por enquanto, eu vou guardar assim. E, gente, deixa eu mostrar para vocês um negócio que eu vi na internet e é o que eu pretendo fazer. Vou usar esse potinho aqui, que é tipo um organizador. Já lavei ele bem, higienizei, lavei com detergente, botei um pouquinho de cloro também, enxaguei bem. E eu vou usar esse aqui como o potinho dos meus doces. Vou fazer como se fosse um bolo de pote, aqui nesse quadrado maior. Talvez nesses dois aqui também eu intercalho um pouquinho de massa de bolo com recheio, que aí fica um pedaço grandinho, né, porque ele é baixinho. Então eu não sei, amanhã na hora de montar eu vejo. E aí nos quadradinhos eu vou colocar o brigadeiro, né, para comer de colherzinha. Acho que vai ficar legal e prático para eu levar. Não vai ocupar muito espaço na bolsa, ó. E aí amanhã quando chegar nessa parte dos doces, de fazer a montagem, de fazer o brigadeiro, eu mostro certinho para vocês como vai ficar aqui. E por enquanto os salgados estão prontos, o bolo está no forno quase pronto. E agora eu vou me arrumar, vou começar a ajeitar minhas coisas aqui para eu ir para o trabalho. Daqui a pouco eu só tiro o bolo do forno e vou continuar o meu dia. E aí eu volto aqui com vocês só amanhã quando eu for continuar, né, nos processos aqui da minha lancheirinha de aniversário. Voltei, gente, dia seguinte por aqui já. Estou aqui comendo, ó, meu bolinho. Como eu vou usar só um pouquinho para botar no pote, o resto a gente pode comer. E estou aqui pronta para começar os processos de hoje, porém o gás acabou. E aí o Léo foi lá buscar um novo. E aí quando ele chegar e botar aqui, eu começo a fazer os brigadeiros, os recheios para o cacau. Eu acho até que ele chegou, porque o cacau está latindo. Vou comer meu bolinho. Ontem eu fui no mercado e eu comprei esse suco aqui de morango em pó para fazer um... Tentar fazer tipo um brigadeiro de morango. Dei uma olhada nos ingredientes dele. Ele não tem nada de origem animal. O corante dele é ok. Não é o de coxonilha. Comprei esse granulado aqui também, preto e branco, para fazer uma decoraçãozinha para finalizar. Vou começar aqui a fazer o brigadeiro. Vou fazer a receita meio a olho mesmo e numa quantidade... Tentar fazer uma quantidade pequena, porque é pouca coisa. Então vou botar um pouquinho de leite. Botei o fundinho da leiteira. Vou colocar uma colher assim de amido de milho. Para engrossar esse creme. Porque o ideal era eu deixar esse leite reduzido. Só que a gente está com o tempo reduzido, ainda mais com esse imprevisto do gás. Então vamos fazer tipo um mingãozinho. Mas vai dar certo, que eu já fiz assim outras vezes. Vou bater bem para dissolver o amido de milho, para ele não empelotar. E aqui está o segredo. Vou usar a chocolate mesmo. Ao invés de usar a chocolatada em pó, vou usar a chocolate. Que ele vai trazer uma textura mais cremosa, mais de brigadeiro mesmo. Ao invés de deixar uma textura de mingau. Se eu usasse só o achocolatado com a maisena. Aí vou botar aqui uma quantidade a olho também. A gente está fazendo tudo a olho. Botei essa quantidade. Deixei um pouquinho aqui. Depois quando derreter. Se eu achar que ficou clarinho, que precisa de mais chocolate, eu coloco. Agora vamos levar para o fogo. Acabei de colocar aqui no fogo. E vou esperar o chocolate derreter, para ver se precisa de mais chocolate. E vou experimentar também, para ver se precisa de açúcar. Se precisar, eu acho que vai ser bem pouco. Porque o leite de soja desde, ele já é docinho. O chocolate também é bem docinho. Apesar de ser um chocolate meio amargo, ele não é tão amargo assim. Então, eu não quis botar açúcar para não ficar muito doce logo de primeira. Então, vou experimentar para ver se realmente tem a necessidade. Ó, o chocolate derreteu. Eu acabei de experimentar. Eu acho que não precisa de açúcar, não. Não está tão doce, mas eu acho que está num ponto bom. Senão, vai ficar enjoativo. Mas, eu achei que está um pouquinho clarinho. E, sei lá, resolvi botar o resto do chocolate. O chocolate acho que não quer demais, né? Então, vou botar. Esperar derreter de novo. E o amido de milho começar a engrossar. Acho que já está começando, né? Deixa eu mexer aqui. Ó, gente. Deu uma engrossada boa. Ainda está meio líquido, mas depois que ele começar a esfriar, ele engrossa mais. Tanto por causa do amido de milho, mas também por causa do chocolate derretido, né? Que quando começar a esfriar, ele vai dar uma enrijecida e vai deixar mais cremoso ainda. Estou passando para cá para esfriar. E também vou deixar já de molho a leiteira para poder fazer o recheio de morango. E vou começar a montar o bolo. Cortei aqui um pedaço de bolo mais ou menos do tamanho desse quadradinho. Vou dar uma amassadinha. Deixa eu usar uma colher. Está grudando no dedo porque a massa está bem úmida. Vou dar mais uma umedecida. Isso aqui é uma água com essência de baunilha. Gente, eu ia botar outra camada de bolo para fazer tipo um recheio mesmo, mas acho que eu vou deixar só a cobertura porque esse pote é baixinho e aí ia ter que espremer muito o bolo para depois fechar a tampa. Então vou caprichar aqui só de cobertura. E aí acho que eu vou botar bolo nesses dois quadradinhos aqui de trás também. Ó, eu coloquei bastante granulado porque eu queria que cobrisse toda a cobertura mesmo para ele proteger na hora que eu fechar a tampa, senão a cobertura vai grudar toda na tampa. Então o granulado faz essa camada de proteção da cobertura e a tampa. Agora é hora de fazer o brigadeiro de morango. Também vou botar só o fundinho da leiteira. O de chocolate eu botei só o fundinho e ainda sobrou bastante, mas sobrar não tem problema. A gente deixa ali na geladeira para comer um docinho em outras ocasiões. E aí vou colocar de novo uma colherzinha de amido de milho. E aí, gente, tem o suco em pó. Só que um pacotinho desse aqui faz um litro de água. Então eu imagino que para essa quantidadezinha aqui seja só uma pitadinha. Então eu vou botar bem pouquinho para não ficar muito forte, né? Mas primeiro deixa eu dissolver essa maizena aqui bem. Vou botar um pouquinho. Vou mexer. E vou provar, gente. Eu acho que tá bom. Vou fazer no mesmo esquema que o de chocolate. Depois que começar a engrossar eu dou uma provadinha e vejo se precisa de mais. Ó, gente, ficou assim. Esse ainda ficou mais cremoso que o de chocolate, que eu acho que eu coloquei um pouquinho menos de leite. Então o amido de milho conseguiu engrossar mais. E eu provei aqui agora esse brigadeiro de morango. Eu achei que não precisa mais de pózinho do suco, mas achei que faltou um pouquinho de doce. Eu colocaria um pouco de açúcar, mas não vou colocar. Vou deixar assim e aí depois que eu colocar ele no potinho eu vou finalizar, colocar por cima um pouquinho de chocolate quebrado. O docinho do chocolate acho que já vai resolver essa questão. Então vamos continuar a montagem. E aí agora pra dar uma corzinha eu vou usar esse chocolate aqui da Super Vegan. Eu postei um vídeo contando tudo que eu achei sobre o chocolate da Super Vegan. Eu comprei alguns sabores e gravei pra vocês. Vou deixar o link na descrição. E ele é rosinha, então acho que vai dar uma corzinha né. E deixa eu mostrar pra vocês o resultado. E tá pronto gente. Agora eu vou deixar na geladeira. E os salgados também já estão desde ontem na geladeira né. Pra ficar bem conservadinho. E aí amanhã eu vou montar direitinho. Vou botar numa bolsa térmica. Acho que eu vou fatiar né. O enroladinho que eu fiz de linguiça. E arrumar direitinho no potinho que eu vou levar. E aí quando tiver finalizado eu mostro pra vocês. Chegando no aniversário eu vou ver se na cozinha tem um microondas pra eu esquentar os salgados né. Senão eu vou ter que comer frio. Mas tudo bem. Eu acho que eu não falei. Mas o aniversário é em outra cidade. Vão ser umas duas horas de viagem. Minha família mora em outra cidade. Então qualquer coisa eu deixo os... Tô suja de chocolate. Então qualquer coisa eu deixo os salgados fora da bolsa térmica. Que aí eles vão chegar lá frios né. Temperatura ambiente. Mas não vão estar gelados né. Gelado de geladeira. E aí é menos mal se não tiver como eu esquentar. E os doces eu vou deixar na geladeira agora. De hoje pra amanhã. E na hora de ir eu deixo na bolsa térmica. E é isso. Vai dar tudo certo. Fome eu não vou passar. Dessa vez eu consegui me planejar muito melhor do que da outra vez. Que eu filmei pra vocês. E outra vez eu só comprei um monte de coisa pronta. Um monte de besteira. Tô levando só um monte de besteira também né. Nada saudável. Nenhuma frutinha. Mas é isso gente. Aniversário. Vai estar todo mundo comendo bolo e salgadinho. E eu falei não. Dessa vez eu vou me planejar pra levar uma coisa. Que eu realmente vou estar vivendo a mesma experiência. De que se eu estivesse no aniversário. E é isso. Eu volto com vocês amanhã. Lá no aniversário. Ou no caminho. Como eu sempre falo aqui. Vai ter bastante gente. E eu ainda tenho vergonha de gravar assim em público. Então provavelmente não vou aparecer assim falando com vocês. Mas vou fazer uns videozinhos conforme eu for comendo. E é isso. Acompanhem aí os próximos eventos desse vlog. Gente acabei de me arrumar aqui no trabalho. E tá quase na hora de ir. Tá na hora do almoço. Então eu vou comer o hambúrguer daqueles que eu fiz. Eu vou comer o que eu deixei inteiro. E eu comprei um refrigerante. Vai ser meu almoço né. E aí vai ser uma viagem de mais de 2 horas. Até chegar no aniversário. Então até chegar lá e tal. Já vai dar fome de novo. E aí eu como as coisinhas que eu vou levar na marmita. E é isso. Vou mostrando pra vocês. Tchau. Tchau. Outro dia por aqui vim finalizar o vlog. Que eu não finalizei. Não gravei lá no aniversário falando com vocês. Porque tinha muito barulho. Muita gente falando ao mesmo tempo. Tinha música. E também né. Mesmo se não tivesse. Acho que eu ia ficar com vergonha. Mas acho que deu pra vocês verem aí um pouquinho de como foi. Gostei muito de ter levado minhas comidinhas. Tudo planejadinho. Da outra vez né. O outro vídeo. Da outro aniversário que eu fui. Deu tudo certo também. Mas foi uma coisa mais assim. De última hora. Comprei um monte de coisa pronta. Dessa vez como eu consegui me planejar. Então eu fiquei. Eu me senti mais inclusa na festa. Porque a gente vai em aniversário. A gente quer comer salgadinho. A gente quer comer bolo. A gente quer comer brigadeiro. Então eu consegui comer tudo isso. Porque eu consegui me planejar pra fazer tudo isso. E no final das contas. As opções que teriam lá pra mim. Era mesmo pipoca e batata frita. Que foi o que eu tinha imaginado que poderia ter. Que eu comi. Vocês viram aí. A batata frita na verdade. Foi servida só para as crianças. Mas quando eu fui na cozinha. Pedi pra esquentar meus salgadinhos. Eles estavam fritando a batata. E aí minha mãe foi comigo. Minha mãe pediu um pratinho de batata pra mim. Que foi o pratinho que eu mostrei aí que eu comi. A pipoca tava lá naquele carrinho. Então você podia ir lá e pedir a pipoca. Qualquer pessoa podia pegar. E aí eu comi uma pipoca salgada. E queria ter comido a doce. Mas a pipoca doce tinha nescau. Então não deu pra comer. Fica esse alerta também. Pra vocês perguntarem. Quando vocês forem comprar uma pipoca doce. Porque eu ia pedir. Sem perguntar né. Deduzindo. Imaginando que seria só pipoca e açúcar. E aí de última hora eu pensei. Pô. Será que leva alguma coisa? Será que pode ter leite em pó? Ou algo do tipo? E aí eu perguntei. E a menina falou que levava nescau. Então comi só a pipoca salgada. E tinha o algodão doce também né. Que é algodão doce. Só açúcar e corante. E acho que foi isso gente. Recomendo pra vocês fazerem isso. Quando vocês forem a uma festa. Um aniversário. Que vocês saibam que não vai ter opção. Que aí vocês não passam vontade. Vocês mostram pras pessoas. Que é possível ser vegano. E continuar comendo. As mesmas coisas que elas comem. E ainda consegue participar ali. 100% da festa. Porque tá no mesmo cardápio né. Não quero falar muito pro vídeo. Não ficar muito grande. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha servido de inspiração pra vocês. De uma ideia aí. Pra vocês fazerem também. E a gente se vê no próximo vídeo. Na semana que vem. Tchau. 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 Tchau.